Fala meus amigos do canal Edson Trabaco, sejam todos bem-vindos a esse canal maravilhoso. Vamos estar falando agora da Transponde. Quantas Transponde e quais Transponde estão disponíveis no satélite da Skype como TVRO? Estou dizendo aqui como TVRO, beleza? Você deseja saber quantas Transponde tem e quais são? Vamos lá. Primeiramente vamos a quantas. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Existe o dobro das Transponde do D2. Está no satélite da Skype. Vinte e quatro Transponde. É bastante Transponde. Gente, se eles forem colocar a quantidade de canal pela quantidade de Transponde, nós vamos passar de 150 canal brincando. Vamos lá. Primeira Transponde, dez, setecentos e setecentos e setecentos e dois, horizontal, trinta mil. Segunda Transponde, dez, setecentos e sessenta e dois, horizontal, trinta mil. Terceira Transponde, dez, setecentos e sessenta e dois, vertical, trinta mil. Quarta Transponde, dez, oitocentos e dois, vertical, trinta mil. Quinta Transponde, dez, oitocentos e dois, horizontal, trinta mil. Sexta Transponde, dez, oitocentos e dois, vertical, trinta mil. Vamos para a próxima. Dez, novecentos e dois, vertical, trinta mil. Próxima. Dez, novecentos e setenta, horizontal, trinta mil. Dez, novecentos e setenta, vertical, trinta mil. Onze, zero e cinquenta, horizontal, trinta mil. Onze, zero e cinquenta, vertical, trinta mil. Onze, zero e noventa, horizontal, trinta mil. Onze, zero e noventa, vertical, trinta mil. 11, 130, vertical 30 mil 11, 170, vertical 30 mil 11, 262, vertical 30 mil 11, 302, horizontal 30 mil 11, 302, vertical 30 mil 11, 382, horizontal 30 mil 11, 382, vertical 30 mil 11, 422, vertical 30 mil 11, 470, vertical 30 mil 11,550, horizontal 30 mil 11,630, vertical 30 mil E finalizou com a 11,630, vertical 30 mil Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um sprint Desses transpôndios aqui E vou estar colocando no meu canal Lá no Telegram, certo? Se você desejar, é só você entrar lá, beleza? Meus queridos, vamos ficando por aqui Um grande abraço, espero ter ajudado E existe aí 40 e poucos canais Como falei no vídeo anterior Mas é isso aí, vamos aguardar para as novas notícias Muito obrigado a todos e show!